Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. 22, tô aqui no crop em ouro fino. Vou tentar passar esse brejão aqui, tá? Que a coisa tá feia aqui, ó. Ó, bom, tem uma história pra contar pra vocês, se eu conseguir não atolar, vamos lá. É, ocorrência de tráfico de drogas no Jardim Patrícia, na cidade de Ouro Fino, e o brejo tá feio. Bom, vamos lá. Final de noite, dessa terça-feira, dia 1º, a Polícia Militar da cidade de Inconfidentes recebeu informações de que uma quantidade de substâncias de drogas seriam entregues na praça da cidade de Inconfidentes. E a informação chegou com nomes, quantidade, descrição e uma série de situações de quem seriam os portadores do produto que seria entregue lá. Bom, diante disso, foi montada uma operação para fragar o casal que faria a entrega em Inconfidentes. Bom, vou mostrar algumas imagens pra vocês, porque é aí que aconteceu. O casal preso foi o Michael e a Alanis. O Michael já é conhecido, já passou por aqui. A Alanis é a esposa dele. E, bom, vamos fazer o seguinte, vou mostrar as imagens pra vocês. E no final, o Sargento Matos vai contar toda a história, com detalhes, do que realmente aconteceu, pra vocês entenderem a situação. Então, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho e compartilharem. Vamos lá. 23 horas e 28 minutos. Estou no Jardim Patrícia. Chegando de Monticião. Agora há pouco eu estava lá em Monticião. Com o pessoal da Top Bravo. Eles já estão aqui, ó. Por quê? Porque houve... Aqui um fragrante de tráfico de drogas. Aqui, no Jardim Patrícia. Nós temos um cachorro bonito aqui. E aí, nossa, que cachorro toque. Um dálmata. E ali um simpático vira-lata. Bom, a situação está aqui, ó. Estação está aqui. Bom, aquele negócio, né? De acordo com informações preliminares, tráfico de drogas. Não vou entrar, então. Chegar até no portão só. Mas que acharam... Usaram uma escada ali e acharam tanta coisa. E aí, vamos lá. 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 colocando para o local que seria desse casal, as equipes aí visualizaram um casal que traziam idênticas características da denúncia de crime, primeiramente lá daquela entrega de drogas no ciclo de Inconfidentes. Ao abordá-los, os indivíduos tentaram aí empreender fuga, foi necessário contê-los através de força, inclusive uma cidadã tentou dispensar um envólucro branco, que depois a gente verificou aparentando ser cocaína, substância aparentando ser cocaína em pó. De posse dessas informações, como a gente já sabia o nome dos envolvidos, nós perguntamos ali, identificamos esse casal como os próprios envolvidos que entregariam as drogas em Inconfidentes e nesse momento a gente deu voz de prisão para eles. Espontaneamente, em parlamentação ali, o cidadão, que já é conhecido do meio policial, inclusive tem a família já conhecida no meio policial pelo envolvimento com drogas, ele declarou espontaneamente e havia drogas na sua residência e também havia uma balança de precisão que estava escondida em um pasto nas proximidades da sua residência, bem próximo, a questão de 30 metros ali do imóvel onde ele mora, que estaria escondida essa balança. De posse dessas informações, diligenciamos até a residência do autor e nesse pasto. Procedemos ali, buscas e varredura, onde nós conseguimos encontrar a referida balança de precisão, que estava dentro de uma caixa. Essa caixa também trazia mais um papel ótimo de substância aparentando-se a cocaína de menor proporção. E já no interior da residência, a gente conseguiu arrecadar a quantia de R$ 180,00 em dinheiro, além de duas porções de substância aparentando-se a maconha e outras 11 porções da mesma substância que foram encontradas anteriormente, ou seja, aparentando-se a cocaína em pó. Então, de posse de todos esses materiais, né, do estado de flagrância ali, das denúncias de crime indicando o casal na suposta prática de crime de tráfico de drogas, demos voz de prisão a eles agora pelo cometimento do crime de tráfico e de associação para o tráfico de drogas. Nos deslocamos até o CROP aqui, onde registramos a ocorrência, né, posteriormente passamos o casal aí até no hospital de pronto atendimento, devido até essa primeira situação aí de ter feito força com a equipe para tentar evadir-se. Entretanto, finalizamos a ocorrência aqui no CROP e agora a gente está partindo para o município de Pouso Alegre para apresentá-los aí juntamente com o material ao delegado de plantão lá na delegacia de Pouso Alegre. Bom, eles já tinham se denunciado anteriormente, inclusive o Maicon já cumpriu pena por conta disso, né, estava de condicional, se não me engano. E a Alanes, a esposa, eu não sei se ela tinha passagem, a esposa, você não sabe se ela tinha passagem, né? Pelo que foi verificado nas nossas buscas aqui no sistema, o réu, realmente, o cidadão preso aí, ele já tinha passagem, já tinha até condenação pelo mesmo crime de tráfico de drogas, né, mas a moça não, a moça acredito ser a primeira ocorrência policial que a envolva. Entretanto, Alexandre, foi bom você ter tocado nesse assunto, porque durante pesquisa no sistema a gente verificou que antes dessa data, antes da data de 1º de fevereiro de 2022, já havia no nosso sistema outras duas denúncias de crime indicando tráfico de drogas por parte desse casal, principalmente do autor que foi preso. Perfeito. Bom, essa ocorrência que foi atendida pela equipe de Inconfidentes aqui em Ouro Vino, já que a ocorrência se iniciou lá, né, a denúncia começou na sua cidade e acabou culminando aqui. Bom, tá aí, o Michael e a Alain estão indo agora para Pouso Alegre, o delegado apreciar o caso dos dois, né, e decidir se eles vão para o hotel do Juquinha ou não, né. Mas obrigado por atender a gente. Agora, por isso que quem está aí se inscreveu no canal, ativar o sininho, compartilhar e dar seu like aí. Até a próxima, valeu. Canal Funda Gerais, dentro da notícia.